Eu não sou negacionista, nunca neguei ou duvidei da doença, tanto que as minhas ações pró-saúde não ficaram só no discurso. Eu mandei 200 cilindros de oxigênio para Manaus, no valor de um milhão de real. Respiradores, máscaras, camas, utensílios, auxiliamos nas reformas de UTIs e destinamos mais de 5 milhões de reais em doações para a área de saúde. Eu só estou dizendo, eu estou afirmando que o BNDES mandou um documento agora, dizendo que o senhor fez 57 operações no valor de 27 milhões de reais. É, 27 milhões é quanto a fatura num dia. E fique tranquilo que... O senhor fatura quanto num dia? 30 milhões. Por dia? É. Aí vai buscar dinheiro no BNDES subsidiar pelo povo brasileiro? Não, não é, não é. Aí é que está, olha só a narrativa. Senador, senador. Sim, senhor. Mas é uma empresa... O senhor pega dinheiro subsidiado pelo BNDES, está certo? Faturando 30 milhões por ano. Não, não é verdade. Por dia. É uma beleza. Não, ó. Aí o cara do Maquitanda, o cara que tem um negócio, não tem acesso a esse crédito. Subsidiado com o dinheiro do povo brasileiro. Advogado não, Flávio, porque advogado está acima do bem e do mal. Não, não está nem abaixo, vossa excelência. Chama o VAR, presidente. Retire um advogado. Presidente, com todo respeito, volta o vídeo, não houve ofensa nenhuma. Sr. Presidente, essa regra nunca foi usada aqui, presidente. Foi gravado, presidente. Chama o VAR, chama o VAR, chama o VAR, chama o VAR. Foi gravado, volta o vídeo. Chama o VAR, chama o VAR, volta o vídeo. Volta o vídeo. Sr. Presidente, a título de encaminhamento, eu peço que o senhor me dê. Eu tenho uma ideia para sugerir aqui para o senhor. Democracia, liberdade de expressão. Sr. Presidente, corte o microfone do depoente, não é hora de ele falar. Vamos ver quem... Muito bem. Presidente. Vamos ao reclamar. Obrigado.